Salve, salve rapaziada, Castor aqui, hoje com mais um vídeo, no vídeo de hoje, mais um vídeo Fortnite aqui pro canal, e sim, hoje já liberou aqui a temporada 8 do jogo, e mano, isso tá muito incrível, vou mostrar junto com vocês, e sim, já joguei bastante, já joguei muito hoje, mas então vou mostrar aqui pra vocês, é um lobby que mudou, né, tá todo diferente, tá muito da hora, eu vou passar bem por cima, porque logicamente a maioria de vocês já viram, então não vou enrolar muito, tá? Tem o piratinha, que é o coração negro, ele tem vários e vários estilos aí, né, tem 11 estilos, né, que vai mudando de cor e tal, eu vou passar só pelas coisas que interessam, que é tipo, chila, paraquedas, skin, picareta e só, aí tem esse outro também aqui, que é o híbrido, híbrido, né, tá bem daorinha também, muito legal, Gostei bastante dessa, esse estilão aí dele Ó, muito brabo Lembrando galera, se você não apoiar na loja aí, Castor Yt, tá, apoia aí Tá aqui, Standard, Minora Esse, Naja, Minorinha, Camuflagem Tropical Tem aqui, Olá Amigo, bem legalzinho Esses paraquedinhas aqui, né, Serpentes dos Céus, também bem legal O cachorrinho Essa mochilinha aqui é reativa Essa cascavel aqui, que também é muito braba Essa madeira flutuante, que é muito legal também, ó, bem rústico, né, bem antigo e tal Cinzas, bem legal também Praquedinha Conga Legalzinho Madeireiro Pirata, legalzinho Fantasma Agórico Mordida da Serpente Chave Voadora E... Aqui temos a Entediante O Embananado A Raposinha A Rombareta A Lava Esquema de Dragão Nas... Nanan... Nananana Nas Bananas, bem legal Aqui a Raposinha Preta A Brasa Incrível A Nau do Butim O Naruto, né, Chave Mestra Legal Mestre do Mambolê Aqui a Pedra Preciosa, que eu mais gostei Muito incrível Chave Mestra Mascarado E por fim A Luxo, que é essa daqui Também muito louca Eu gostei bastante dela Mas por nível 100 Eu não curti muito Ela cairia muito mais aqui, por exemplo Sei lá Aqui, tá ligado? Do que nível 100 Não sei Mas é a minha opinião, tá? Então é isso aí Lembrando, me apoia aí na loja CastorYT Apoia aí É nóis E Lembrando, eu tô editando aí também Pelo ShareFactor Então a qualidade não vai estar tão boa O meu O Vegas, que é o programa de edição Que eu uso no PC Não tá funcionando Eu vou ter que reinstalar Mas é isso, galera Valeu E fica a gameplay aí E é nóis Eu caí lá no fundo do fundo Pra poder Ter certeza que eu ia achar arma Meu jogo não renderizou Agora eu vou lá encontrar Você vai ter que matar o cara Porque ele tá aqui Eu vou morrer Castor Vem Tem um cara aí Só que o meu jogo não renderizou Já tá bugado Aí renderizou agora, né? Agora renderizou O negócio God Vé Boa A luz é minha Cachorra Cachodão também Eu não vou entregar não Tô brincando Tão aqui Como fazer 301 kills E eu roubar a kill Peguei esse cara A barulha das duas Tá diferente Olha aqui Cheguei Ó Ah, tá da hora, véi Tá da hora, né? Será que dá muita madeira Essa árvore? Tá de fácil, não Acho que é normal É lá do Da 80 Um cara aí Uhum Atrás desse cubico Passou, viu? Tá aqui comigo É aí, tá aqui Cadê? Aqui dentro Deixa eu acertar aí Roubei Ah, eu que tava sem vida Você demora muito Fala de 12 Fala de 12 Fala de 12 Fala de 12 Aqui, ó Bala de 12 Cadê? Cadê a bala de 12? Tô me curando na fogueira Cadê a bala de 12, animal? Sumiu Ah, eu te douro com mais aqui, ó Perdi as balas de 12 O barulhinho da 12 Ficou muito legal, véi Queria uma pump, né? Ó um anão aqui, ó Faz muito tempo que eu não vejo um anão Gnomo, burro Anão É um anão, né? Se for parar pra pensar É Ah, não Agora você me dropou mais balas de 12 Agora eu vou vir aqui E vou pegar as balas de 12 Não Não, não Tinha o shieldinho aqui Ah, véi Mas tava aqui atrás Nem ia dar pra nós ver Não, dá pra ficar com o material aqui Tá mesmo Só que você roubou tudo mesmo Não queria falar nada, mano Ah, shieldão aqui Ah, não Hum, tem 90 Quer? Não Não Quero bala de 12 Tenho 200 Pega aqui a metade Nossa, já tá quase tudo completa Sem querer aqui Oi, que que da hora Como fica? Dá pra você marcar os itens Marcar aí Cadê o isque que você dropou? Aqui, ó Tem cara ali de paraquedas Eu vi ele, véi Cadê? Que paraquedas, animais Isso aqui é curvo Ah, não Tem realmente um cara de paraquedas lá Não dropei nada, véi Ah, você falou que tinha dropado bala de CMG Ah, não tinha dropado não Falei, vou dropar, mas não dropei Eu vou dropar aqui, ó Não, não falei, vou dropar aqui não Dropei metade das minhas balas de CMG Vai ver o cara tá com 999, tá lido? Como você adivinha? Mano, o jogo tá muito da hora Tá divertido agora, parece Tá mesmo Acho que é comendo de temporada Tá muito mais claro Muito mais bonito, sei Aham Se a atualização do jogo fosse, tipo assim Uma vez no mês, tá ligado? Eu acho que seria mais, tipo Ia manter mais as quantidades de players jogando Eu pensei eu não ia aguentar um ano Já não tá aguentando direito Né? Agora dá pra colocar trap na parede Tem cara aqui, tem cara aqui Olha lá, voou, ó Tá ligado? Não, tô com medo de tomar uma trap Só acertasse um tiro Acertei, acertei Também acertei Cuidado com os amigos Tá O cara aqui Matei um Cadê? Não sei Mano, tô com medo de pular Ele vem aqui Tô com medo de pular aqui Levar a dança que ele morrer, tá ligado? Nossa, que lugar bonito, velho Nem parece Fortnite Não Eu preciso de material Ó o cara aqui Nossa, ô A mancada Só escondei Drova, 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 drova aí O cara pega e fica com as duas, tá ligado? É Olha isso Dá pra ver muito longe agora, velho Tá muito mais bonito É Tô vendo lá em via Ó lá Vai ter um drop lá, ó Olha isso Tá dando pra ver muito longe agora Bala de R Bala de R Bala de R Tem cara ali embaixo Tem cara ali embaixo Mano, só morreu Fica muito triste Fica muito longe Nada pra esse jogo.